Girassol, vocês vão ficar surpresos aí. Visitei recentemente produção no Tocantins, está crescendo bastante a área. Região de Canarana, no Mato Grosso, tem uma tradição importante, processo de industrialização. Mas eu fiquei encantado com os benefícios para nós, em termos nutricionais. Mas é uma cultura bastante importante no Brasil, peguei uns pontos aqui para falar para vocês. Óleo vegetal é um dos de melhor qualidade nutricional, é bastante usado também só para ração animal. Também para produção de biocombustíveis, serve como ornamentação e tem também outros usos aí. A previsão é que o Brasil plante ao redor de 55 mil hectares já, com uma produção de 82,2 mil toneladas. Os principais produtores estão no Centro-Oeste e aí vem o destaque para Goiás, Mato Grosso e também um pouquinho no Sudeste. O Brasil está começando a exportar cada vez mais, o mercado interno absorve bastante. É uma boa opção para substituir culturas na indústria de ração animal. E o que eu descobri, pesquisas lá da Fundação ABC, das quais a Frisia, que eu estive visitando, é uma das participantes, é que ele pode ser uma alternativa interessante de segunda safra, quando a soja entrou atrasada, e tanto o milho, quanto o milheto, quanto o sorgo, talvez vão ter um pouco mais de problema, ele pode entrar dando uma renda aí para o produtor, por ser uma cultura que aguenta o período mais seco. Uma opção interessante aí para a safrinha. Então, acho que o Brasil tem bastante chance de crescer no mercado internacional e, principalmente, nós temos muita chance de aumentar e melhorar a comunicação dos benefícios do girassol para a sociedade, que ele pode entrar cada vez mais como um componente ali para misturar junto com a salada e entregar uma série de benefícios aí, desde fósforo, potássio, uma série de coisas que nós precisamos que ele tem. Então, uma cultura com grande potencial.